Vou mostrar, galera, aqui pra vocês algumas lavadoras da coleção que foram roubadas. Primeiro, a BWK-12, como se todos os meus cento e praticamente todos os meus cento e cinquenta inscritos praticamente sabem que eu criei a BWK-12. Aí eu acho o Daimo roubou e o Pedro Emanuel roubou, mas eu não tenho nada contra os dois. Co-20, roubada por o Ash Diamond, mas eu não tenho nada contra ele. Essa aqui também foi roubada por ele. Agora é o casal de duplas mais famosos da coleção. Tanto as duas da Manitão 9J, a primeira e a segunda versão. Gente, essa aqui que é da primeira e essa aqui que é da segunda, gente, elas são as mais famosas aqui. Elas foram roubadas por... Essa daqui foi roubada por Pedro Emanuel e pelo Ash Diamond. Essa aqui foi roubada por Ash Diamond, mas eu não tenho nada contra ele. Porque essa aqui é a primeira versão, essa aqui é a segunda. Porque a segunda ela tem esse plásticozinho. É, eletrolux é 100 chalquere, 19 quilos. Até agora ninguém roubou ela. Não vou citar modelo. É o Ash Diamond e o Pedro Emanuel, gente. Ele roubou a LED 17. Roubou a LT11 também. E a Whirlpool 360 também. Depois eu falo. O Ash 17 roubado por o Ash Diamond. LED 17 roubado por Pedro Emanuel e o Ash Diamond. Panasonic, roubado por o Ash Diamond. LTR12, roubado por o Ash Diamond. Só que eu não tenho nada contra o Ash Diamond. Ele só não tem a da segunda versão, porque a segunda versão não tá ali. Tem até a BWK12 da versão B. Com o CWR 17. Pelos dois. Essas duas tem o Ash ali também, roubado pelos dois. Aqui ó, Cosa 17,5 kg, roubada por o Ash Diamond. Ness 11, roubada por Pedro Emanuel. LTS12, pelos dois. Whirlpool também pelos dois. LPR11 pelo Ash Diamond. Nem sei se ela foi roubada por Pedro Emanuel. Essa que eu acho... Eu acho que os dois roubaram. LT11, roubada por os dois. LEC15, roubada por o Ash Diamond. Politorum PL16B, roubada por o Ash Diamond. LPR08, roubada por o Ash Diamond. LES14, roubada pelo Ash Diamond. LES12, roubada por o Ash Diamond. LEP23, roubada pelo Ash Diamond. A maioria aqui foi roubada pelo Ash Diamond. A maioria. E LAC16 foi roubada pelo Ash Diamond. ele só não conseguiu roubar a BWT12 que ela custa uma barra de ouro essa aqui Samsung Sa01 também foi ele tem duas eu também tenho duas tem aquela ali e a outra tá ali dentro tá aqui dentro gente, agora eu vou mostrar pra vocês o casal o casal de lavadoras que foi roubado LT60 por por Ash Diamond Consideale e BWS11 até agora por ninguém agora eu vou gravar pra vocês gente, o casal de lavadoras mais famosas da coleção a a a Consumax Limpeza eu não consegui achar o agitador dela mas daqui a pouco ele tá chegando que eu comprei outro ele tá com o casal de duplas mais famosas da coleção roubado gente incrível roubado pelo Ash Diamond e o Pedro Emanuel Laje 10 Laje 10 roubado por Ash Diamond BWK11 até agora não e BWH15 também não fim fim e aí e aí e aí Obrigado.